Pessoal, vamos falar sobre o caso do Caim Velasquez, que está preso por tentativa de homicídio. Mas aparentemente ele cometeu essa tentativa de homicídio enquanto perseguia um rapaz que molestou uma filhada dele. Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Wally Rian e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu nesse caso? O Caim Velasquez é um lutador de MMA, foi campeão várias vezes e coisa e tal, mas já está aposentado, já parou de competir e parece que ele foi na creche onde fica um membro, uma menina da família dele. Não é filha dele, mas parece que é afilhada, enfim, é alguém da família dele, uma menina. E nesse momento ele teria presenciado um ato feito por Harry Goulart, um homem que ele acusa de ter molestado essa criança lá na creche onde eles estavam. E daí ele começou a perseguir o cara, o cara entrou no carro, saiu correndo no carro dele, ele entrou no carro, o Velasquez entrou no carro próprio e saiu perseguindo esse carro da outra pessoa e atirando nele na rua. E, bom, não conseguiu atingir o cara que teria supostamente cometido, ter molestado a criança e ele foi agora preso. O Joe Rogan falou que, olha só, não, ele tinha que ter pego o cara mesmo na porrada e não sei o que lá, e tinha que ter batido até destroçar o cara, foda-se, e não sei o que lá. Bom, eu já falei pra vocês que o meu ponto de vista é sempre pela restituição no devido processo legal. Porque, olha, a gente tá vendo aqui um lado da coisa, o lado que ele falou que viu a menina ser molestada e coisa e tal, eu não sei como é que foi. Provavelmente você não sabe como é que foi também, né? Confiar num lado só da coisa sempre dá problema. Então, certamente, se estivesse acontecendo o ato na hora e ele usasse violência pra fazer parar o que quer que esteja acontecendo ali, seria plenamente justificado. Violência defensiva é sempre válida na ética libertária. Violência ofensiva, fazer justiça com as próprias mãos, é errado, justamente porque você, como uma parte, uma lead, é incapaz de analisar a proporcionalidade da resposta. Então, será que a proporcionalidade era essa mesmo? Olha só, se o cara cometeu mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma. Se o cara realmente molestou a criança, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, sei lá, às vezes o cara tem alguma desculpa, tem alguma coisa, explica outra coisa, você entendeu errado, enfim. Sei lá o que pode estar acontecendo ali. Esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos é sempre arriscado, é sempre uma coisa ruim, né? Bom, ele tá preso, o Velasquez, e inclusive o juiz negou a fiança justamente porque ele se mostrou inclinado a continuar perseguindo o cara. É lógico que o juiz ia negar a fiança, né? É aquele negócio, a gente já explicou pra vocês como é que funciona essa diferença da prisão preventiva aqui no Brasil versus lá nos Estados Unidos. Lá eles usam muito mais a questão da fiança, mas evidentemente, se há um risco da pessoa perseguir outra ou causar problemas pra outra pessoa, ele não vai liberar a pessoa mesmo. Infelizmente, não tem nada a ver com achar que o cara é culpado ou não, isso vai certamente ser motivo do julgamento. A questão é, enquanto o juiz achar que ele pode sair dali e ir lá na casa do cara pra tentar bater no cara, ele vai ficar preso. Não tem essa, não pode permitir justiça com as próprias mãos. Isso, do ponto de vista de libertário, faz sentido também, né? Bom, o que o juiz alegou também é que, além disso, ele saiu numa rua movimentada, com um monte de gente passando, e ele saiu em alta velocidade atrás do carro do cara, dando tiro no carro do cara, poderia ter causado acidente, poderia ter matado um inocente, uma pessoa passando ali, e isso, de fato, eu entendo a revolta dele, eu entendo que é um crime abominável, que o cara que cometeu isso, se ele cometeu mesmo, ele merece todo o desprezo do mundo, toda a punição que você conseguir imaginar, mas a questão toda é essa, tem que tomar cuidado, a proporcionalidade no PNA é importante. Nesses casos, você não sabe, o cara pode ter se enganado, pode ter visto alguma coisa errada, pode ter entendido errado o que estava acontecendo. Eu não estou querendo defender o cara, não, tá? Se o cara realmente estava molestando a criança, meu amigo, tem que ferrar mesmo com esse cara aí, pô, não tem essa, não. Agora, me parece realmente uma coisa preocupante essa ideia, que tem, muitos libertários têm essa ideia, de que não, eu posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu já expliquei pra vocês, tem vídeo meu sobre isso, lá no canal Ancapso Classic, onde está o erro na ética argumentativa, em que eu explico que o fato é impossível a uma pessoa envolvida num conflito julgar adequadamente a proporcionalidade da restituição de violência. Então, é sempre importante ter o devido processo legal, ter a terceira parte pra determinar esse quântum aí de punição a cada uma das partes, né? Sendo verdadeira a história dele, não há, eu espero, sinceramente, né, a polícia estatal é sempre muito ineficiente, a justiça estatal é sempre muito ineficiente, eu espero que ele, o eventual molestador, responda pelo crime e ele seja, então, liberado. No momento que o molestador estiver preso, não há mais motivo pro juiz manter ele preso, né, e dessa forma, ele deve ser liberado, se a história dele fizer sentido, se realmente tiver ocorrido conforme ele descreveu, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.